O que é isso? Nenhuma! Corta ele! Conseguem me ouvir agora! Tirem ele da minha frente! O que você acha? Talvez a gente entregue isso no acampamento militar! Ganhar créditos! Finalmente! Com o céu! Jesus Cristo! Eu tô indo, Taylor, aguenta aí! Vamos! 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 Ah, sem curso de tortura? Que tal isso aqui? Vamos! 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 O quê? Tem alguma coisa aqui? Achou alguma coisa? Tem alguma coisa errada aqui? Aí Pegaram eles O que é? 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 Valeu, beleza?